Hora do nosso garimpo, direto da Nossa Senhora das Maravilhas, como todo mundo sabe. A Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui em Porto Alegre. Estilo e sustentabilidade a gente consegue comprando num brechó, não é? E peças exclusivas, porque a gente sabe que num brechó nós encontramos peças de luxo, de marcas maravilhosas a preço de brechó. E eu vou começar, gente, com esta sapatilha Repeto, novíssima, linda de morrer, bem cavada, com a caixinha, certificado de autenticidade. Quem conhece a Repeto sabe o quanto elas são lindas e são confortáveis. E na Nossa Senhora das Maravilhas tem uma peça nova. Bom, aqui a Angela me mandou essa bolsa Calvin Klein. Olhem como ela é boa, o tamanho dela é super bom. É o tipo daquela bolsa bem tradicional que a gente usa sempre. Outro luxinho que a Angela nos mandou foi essa bota em piton, também nova. Olha aqui, olhem que linda e o que são as cores, gente. E essas botas com inspiração mais western, elas vão estar super em alta no inverno. E a Angela me mandou esta 36, nessas cores incríveis, e esta em piton e pelica, também da Invito, com número 36 também, com esse saltinho mais grosso e lindas. Então, quem quiser, se habilite. Nessa parte de calçados também veio uma sapatilha mil mil, maravilhosa, em pink, em fúcsia com preto. Uma sapatilha super charmosa, mil mil, né? A gente não precisa dizer mais nada. E vieram peças de roupa que eu acho que vocês vão adorar. Olhem aqui o que é esse conjuntinho da Cori, todo com inspiração Chanel, em tweed branco. Tá lindo, né? Eu sou apaixonada por esses conjuntos e eu acho que eles são sempre chiques e tu usa eles em qualquer estação. O que é esse tubinho, gente? E o que é essa cor desse tubinho? E por falar em tubinho, mais um modelo aqui, super bacana, fresquinho, que a gente fica arrumada, tudo da Nossa Senhora das Maravilhas. Esse vestido aqui, ó, agilitar. Estamos perto do final do ano e esse vestido é um vestido super bonito, até para usar agora no Natal. Olhem que amor esse vestido. E é um agilitar. Uma outra opção de Natal, ou até para todos os dias do ano, é esse vestido em preto e branco da Fórum, com a barra simétrica, em seda, lindo. E por último, uma inspiração para ano novo, que é esse tubinho em renda da Colt, maravilhoso. E a Nossa Senhora das Maravilhas também possui óculos, acessórios como esse cinto aqui da Cavalli. Enfim, gente, é um mundo de marcas a preço de brechó, peças com uma curadoria incrível da Angela Rolim. E o Nossa Senhora das Maravilhas fica na 24 de outubro na Galeria Champs-Elysées, em frente ao Banco Santander.